Gente, olha isso. Como que a pessoa tem coragem de botar pra fora isso aqui? Que lindo. Olha os vasinhos. Olha só, suculentinhas, ó. Botou pra fora, gente. É uma conhecida minha que ela pegou, já é uma senhora, né? Ela botou lá na calçada, lá fora, sabe? Pra alguém pegar e eu passei bem na hora, gente. Olha que coisa mais linda. Aí, né, gente, já vem parar aqui no meu cantinho do meu pergolado. Olha que riqueza, que coisa mais linda. Olha aí, ficou assim daí, ó. Coloquei ali no cantinho do meu pergolado que pega sol, ó. Ficou muito lindo. E olha minhas hipomeias, gente. Que lindas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Olha aqui, ó, amando meu pé de primavera, laranjada, escura. Aqui, ó, que eu achei na caçamba. Tá muito linda, né? Quero falar, gente, sobre as pessoas me sugerindo fazer vaquinha. Ai, gente, me desculpa, de coração mesmo, mas eu não confio muito nesse negócio. E depois não quero ficar sendo acusada de estar pedindo dinheiro pras pessoas, pra me ajudar. Essas coisas assim, gente, tá? Vocês me desculpam, mas eu não quero fazer vaquinha. Se um dia eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer rifa de uma peça que eu faço pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça uma rifa das peças que eu faço, aí tudo bem, gente. Aí é uma coisa assim, mais honesta, mas pedir dinheiro pra vocês através de uma vaquinha, ai, gente, não é da minha índole, sabe? Se vocês sentirem no coração de me doar um pix, usar esse valeu aqui embaixo, que eu vou deixar como que vocês podem usar pra apoiar o canal, tudo bem, mas fazer vaquinha... Ai, gente, eu não tenho coragem de fazer isso. Acho que não é legal, gente. Então, fica a dica aí de fazer uma rifa. Se for da vontade de Deus, que a casa seja minha, vai ser... Deus prepara tudo na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, vamos ficando assim, né? Em breve eu vou voltar com os meus projetos aí, que eu só tô esperando terminar tudo aqui, dar uma arrumada, né, gente? Daí eu vou voltar com os meus projetos, que eu amo de paixão fazer isso. Um videozinho que eu gravei assim, pra mostrar pra vocês como que vocês podem apoiar o canal através do valeu, né? Que a gente tem essa opção aqui no canal. Se você quiser, tudo bem, o valor que você quiser. Não cobro nada de ninguém, não quero exigir nada de ninguém, principalmente de vocês, que são meus amigos virtuais aqui, sabe? Alguns que eu já conheço também, né? Mas, então, é isso. E no vídeo de hoje, eu vou fazer o piso do meu ranchinho. Já comprei o material, inclusive, gente, com um pix que umas pessoas já enviaram pra mim, pra apoiar o canal. E eu fiz um bom uso, já comprei o material, pra fazer o piso do meu ranchinho, viu, gente? Eu agradeço de coração cada um de vocês, que me doaram, que me ajudaram, que apoiaram, tá bom, gente? Obrigada de coração, que Deus abençoe e multiplique muito na vida de vocês, tá bom? Então, bora lá, gente, que hoje tem piso no rancho e eu vou botar a mão na massa e vou fazer esse piso. Vamos lá, gente, que o negócio hoje vai ser pisado. Então, gente, eu vou fazer o piso só nessa parte aqui, ó. Onde fica o pé da goiaba aqui, eu vou preservar, depois eu vou fazer um jardinzinho aqui, alguma coisa, né? Então, eu já coloquei os tijolinhos ali, ó, pra separar a parte que eu vou fazer o piso pro lado de cá, né? Porque eu não quero colocar cimento no pé da goiabeira, né? Porque a goiabeira ficou dentro do meu ranchinho aqui, né, gente, ó. Então, eu vou fazer piso nessa parte aqui, ó, tá? Então, vamos lá, que agora eu vou construir a minha massa por ali pra poder começar o piso. Eu vou fazer a minha massa por aqui. Fica mais perto pra levar ali daí. Fica mais perto. Então, gente, aqui eu tenho 80 quilos de areia, né? Então, eu vou fazer metade do saco de cimento. Porque pra cada 50 quilos de cimento, a gente usa 150 de areia, né? Eu vou desmanchar a areia aqui agora. Eu coloquei 80 quilos de areia. Agora eu vou colocar um saquinho de pedrisco de 20 quilos e vou colocar meio saco de cimento. Então, eu vou trazer cimento de pouco, porque é meio saco, né, gente? Então, tem que trazer de pouco, porque é muito pesado. Então, gente, agora é só mexer um pouco aqui. Eu vou fazer esse tanto, gente, pra ver o tanto que vai dar aqui, né? Aí a próxima etapa da outra massa, aí eu já sei o tanto que eu vou gastar pra fazer o restante. Eu vou fazer o tanto que vai dar aqui. Eu vou fazer o tanto que vai dar aqui. Eu vou fazer o tanto que vai dar aqui. Eu vou fazer o tanto que vai dar aqui. Eu vou fazer o tanto que vai dar aqui. Eu vou gastar um saco de cimento e meio. Eu vou gastar um saco de cimento e meio, já fiz as contas aqui. Vou dar um saco de cimento e meio pra fazer todo esse piso aqui, ó. Olha que lindo que lindo que tá ficando. Eu tô fazendo com uns 4 centímetros de altura assim, ó. Tá ficando bem grossinho e vai ficar top, gente. Olha isso! Ai, meu Deus! Se eu não tivesse achado a cerâmica, gente, eu ia fazer de piso queimado. Mas, como eu achei a cerâmica, eu vou colocar, né, pra ficar branquinho, mais bonitinho, né? Agora, falta mais dois terços pra fazer. Hora do almoço, eu vou almoçar agora, daí eu já volto pra fazer mais um pedaço aqui, ó. Então, abaixo de todos os vídeos, tem essa fila de palavras aqui, onde você dá o like e compartilha. E tem o valeu aqui, ó. Então, daí você vai clicar no valeu. E daí vai aparecer os valores que você quer apoiar o canal, tá bom? Tem 2 reais. Se você quiser doar 2 reais, você compra e envia. 5 reais, 10 reais. E daí, se você quiser mais de 10 reais, você clica em mais e aumenta aqui, ó, puxando essa bolinha azul, tá vendo? Então, se você quiser apoiar o nosso canal, né, gente? É só fazer isso aqui, que estão querendo dar um valeu pra mim, mas não estão sabendo como, tá? Então, é assim. A cerâmica tá aqui, ó, que eu achei lá no caçamba, que eu vou usar pra colocar lá no meu rostinho. Então, tá tudo por aqui, ó. Dois montes de cerâmica de quase um metro de altura. Então, é isso aí, gente. Gente, é o que eu fiz agora. Eu não sei por que eu não pensei nisso antes, né? Mas Deus mostra a coisa certa pra gente, né? Das ideias também, né? Eu tive a ideia de fazer a massa já no local que eu vou distribuir a massa. Pra fazer o piso, né? Então, mas foi bom ter feito aquela metade, que daí eu calculei as duas metades pra cá, né? Então, agora vai dar certinho aqui o piso. E bora lá, gente, mexer o angu ali, porque ainda tem que esticar essa massa aqui. Pra terminar esse piso logo. Eu tô ansiosa já. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Não é fácil não, hein? Não é fácil. Mas eu não desisto, sabe? Eu sou muito persistente quando eu quero uma coisa. Eu consigo. Tudo que a gente quer, a gente consegue, né? É só querer, ter coisas de vontade, saúde. Ai, tu tá sério. Tchau. 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 Aqui a gente nem quer fechar muito, né, gente? Tem que ter o contrapinho desse aqui. Muita coisa tem que fazer, deixar retinho, pra soltar a cinâmica, né? Facilita já. Tchau. 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 Gente, fazer isso é gostoso, mas cansa. Cansa demais. Não precisa alisar muito, né, gente? Porque quanto mais rústico, mais a cerâmica vai grudar melhor. E aí, gente? Piso concluído, olha aí. No jeitinho. Agora, deixar secar pra colocar a cerâmica, né? Ai, gente, tô tão feliz de ter conseguido fazer isso. Eu nunca fiz um piso desse tamanho, sabe? Nunca fiz um piso desse tamanho, mas ficou maravilhoso. Meu primeiro piso. Ai, ficou bom demais, gente. Olha isso. Agora, eu vou ter que esperar uns dois dias pra secar, né? Porque aqui era bem úmido, né? Então, daí, talvez pra amanhã, tarde, já seca. Mas eu vou esperar secar uns dois dias pra colocar a cerâmica, né? Mas ficou perfeito. Consegui, gente. Ó, graças a Deus. Gente, eu tô cansada. Eu tô cansada. Olha só como é que eu tô. Tô bem cansada. Hoje, o dia inteiro pra fazer isso aqui é um serviço pesado. É o serviço mais pesado que eu peguei aqui nesse quintal. Mas, graças a Deus, concluí. Ih, já tô pronta agora pra colocar a cerâmica. Então, é esse, gente, o vídeo de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal, gente. Se você não tá inscrito, corre lá conferir. Vê se você tá inscrito aí. Porque, às vezes, você pensa que tá inscrito, mas não tá, tá? E não esqueça de assistir os comerciais, gente. Porque os comerciais é muito importante pra mim, né? Então, se você pula os comerciais, aí, pra mim, é ruim, né? Então, espero que vocês me ajudem assistindo os comerciais, tá bom, gente? Porque é de muita importância pra mim, aqui pro canal, pro YouTube, entender que vocês estão gostando dos vídeos. Então, beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos aí, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.